Ouviremos de seguida a representante do Partido Socialista, a doutora Otávia Comente. Em nome do Partido Socialista, apresento os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, aos Srs. Vereadores, aos Srs. Deputados Municipais, aos Srs. Deputados Municipais, aos representantes dos partidos políticos com expressão nacional, aos mais convidados, minhas senhoras e meus senhores. Falar de Abril é lembrar todos aqueles que construíram a democracia e a liberdade depois de décadas de opressão e ditadura. Falar de Abril é lembrar todos aqueles que nos permitem que hoje e aqui, cada um de nós, possa dizer livremente e sem censura aquilo que pensa e defender, sem medo de represálias, as suas convicções. Falar de Abril é também lembrar a mudança que aconteceu em Portugal no pós-25 de Abril de 1974. Implementou-se um regime democrático, consagrando-se com dignidade constitucional, um regime de direitos, liberdades e garantias. Promoveu-se a igualdade entre todos. Universalizou-se o acesso à educação, alargando-se paulatinamente a escolaridade mínima obrigatória e criaram-se condições para que a todos, se fosse possível, aceder ao ensino superior. Implementou-se um Serviço Nacional de Saúde, de acesso geral e universal. Criaram-se mecanismos de apoio social, permitindo-se que em situações de doença, desemprego, maternidade, etc., fosse possível manter uma remuneração mensal condigna. Promoveu-se e dignificou-se o acesso à justiça, criando-se condições para que ninguém deixasse de exercer os seus direitos por falta de condições económicas. Promoveu-se o desenvolvimento igualitário do país, quer com construção de infraestruturas e equipamentos, no litoral e no interior, no norte e no sul, quer desconcentrando serviços públicos, quer ainda criando medidas de incentivo à desertificação, como a criação de benefícios fiscais nas zonas do interior. Implementaram-se e dinamizaram-se políticas de apoio à iniciativa privada, favorecendo a criação de emprego, assim se combatendo a exclusão e interioridade, e impedindo que os portugueses tivessem de emigrar à procura de um mundo melhor. Criaram-se mecanismos e linhas de apoio ao tecido empresarial, que permitiram a sua expansão, modernização e internacionalização. Portugal abriu-se ao mundo, essencialmente à Europa, com a adesão à União Europeia, e finalmente deixamos de estar orgulhosamente sós. Iniciou-se assim um processo de franco desenvolvimento económico, social, cultural e político, em que o nível de vida dos portugueses cresceu exponencialmente, o país e os portugueses transformaram-se completamente. Quarenta anos depois do 25 de Abril, o país vive um novo desafio. Hoje, fruto da crise mundial, da crise financeira, de certas políticas económicas, nacionais e europeias, vivemos uma crise profunda. Não há emprego e os jovens de hoje, agora bastante qualificados, à semelhança do passado, emigram. Empresas tradicionais e outras que surgiram e cresceram já no pós 25 de Abril, fecham portas e com elas lançam para o desemprego milhares de portugueses. Milhares de famílias já perderam a sua casa e regressam à casa dos seus pais, recorrem ao apoio de instituições de cariz social ou vivem no linear da pobreza. As próprias instituições sociais, que em muitas circunstâncias substituem o próprio Estado, naquilo que são as suas obrigações legal e constitucionalmente consagradas, têm dificuldade em continuar a prestar apoio às famílias que vinham apoiando e no momento em que mais dele carece. E o Estado, o que faz? Acabá-lo de um acordo tripartido que diz ter herdado, mas que tem que ser cumprido, esquecendo-se, por exemplo, que não foram essas as promessas que lhe permitiram chegar ao poder, corta onde é mais fácil. Porque não consegue refundar o Estado, porque não é capaz de cortar nas gorduras do Estado, porque há direitos e compromissos, alguns, dizemos nós, intocáveis, fecha serviços, concentra uns, privatiza outros, reduz pensões e reformas, corta salários, requalifica funcionários públicos, mobiliza outros, convida portugueses a emigrar, nega acesso aos cuidados de saúde, nega acesso à justiça, enfim, aumenta as desigualdades e promove a injustiça social. O Partido Socialista não pode baixar os braços, não pode deixar de lutar pelo Estado Social, não pode permitir que acabem com aquelas que foram as grandes conquistas ao longo dos últimos anos. Hoje, 25 de Abril, quando celebramos o 40º aniversário da Revolução, lembramos que o seu programa enfatizava os 3Ds, democratização, descolonização e desenvolvimento. De uma forma ou de outra, esses 3Ds estão cumpridos. Votamos e elegemos, descolonizamos e o país está hoje mais moderno e mais desenvolvido. Mas hoje há um quarto de D que é imperioso cumprir-se, sem o que faz pouco sentido celebrar a democracia, o D de dignidade. É preciso, é urgente, devolver a dignidade aos portugueses. É preciso, pois, valorizar as pessoas, a educação, a saúde, o Estado Social, aquele que algumas políticas neoliberais têm menosprezado e querem destruir. A liberdade que hoje festejamos só faz sentido num quadro de respeito pela dignidade do ser humano. Nem só de pão vive o homem, mas sem pão de pouco servo a liberdade. Para terminar, sinto o artigo 1º da Constituição da República Portuguesa. Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular, e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E só assim se cumprirá Abril. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva a Marante.